Jorge Gabriel já refez a sua vida. O apresentador da RTP tem uma nova namorada e, conforme a TV Guia confirmou, está a viver uma fase muito feliz junto à técnica farmacêutica Sandra Manuela. Mas o apresentador da RTP ainda não reencontrou a felicidade plena, uma vez que o divórcio com Filipe Agameiro, mãe de três dos seus quatro filhos, continua por concluir. A partilha de bens continua sem estar concluída e a relação entre o ex-casal é inexistente desde a separação, reduzindo-se a mínimos devido aos filhos em comum. Jorge Gabriel, que terá esvaziado a conta, que tinha em conjunto com a ex-mulher na altura em que ambos acordaram por ponto final no casamento segundo avança à revista Vidas, do Correio da Manhã, enfrenta também um suposto afastamento dos filhos. A mesma publicação revela que, no ano passado, Mariana, de 23 anos, Madalena, de 21, e Pedro, de 7, se negaram a passar férias com o pai na ilha de Porto Santo, onde o apresentador tem uma casa. Jorge Gabriel ter-se arresignado à vontade dos filhos e terá, então, ficado sozinho na casa de família enquanto os filhos optaram por se alojar num hotel da ilha. Esta situação levou que o apresentador da RTP abandonasse Porto Santo dois dias após a sua chegada, apenas regressando à ilha quando os três filhos acabaram as férias e apanharam um voo com destino ao continente. E aí O que é isso?